Graça chamada eurazenismo, essa filtração que está ocorrendo nos meios conservadores brasileiros, né? E a gente está vendo agora, recentemente, alguns ataques desses cretinos que seguem esses dugidiotas com o Zolavo. Inclusive um ex-aluno do professor Lago de Carvalho, um maluco que hoje o nosso caro Chaim, de Portugal, Mário Chaim, né, o nome dele, Mário Chaim, de Portugal, brilhantemente desossou o jegue. É, quem quiser ficar ao par, entra no Mídia Sem Máscara, que está lá o último artigo lá, explica bem mais ou menos a história, né, e como é que é, quem é a figura, né? Sim. Dá para ter uma boa ideia do que é a figura. Quem é o pateta, né? E é interessante porque é um tipo de figura, né, que é uma coisa bem repetida já, né, de qualquer erazienista. É um meme, né, de erazienistas. É, exatamente. Eles são todos iguais, né, são todos assim. E se a gente for recorrer aí a uma explicação mais profunda, até psicológica, a gente vai ver que não é sem motivo que eles são todos iguais. A coisa é bem, é bem já, é fácil de perceber, né? Sim. Realmente é 12 para Leão, né, cara? Então, a gente está aqui, querendo comentar, essa semana a gente vai fazer vários programas, se possível aí, para tentar chamar o pessoal que a gente conhece, que está estudando esse tema aí já faz algum tempo, né? É. Tem o Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, o Fábio Lins, o Edson Camargo, tem um corredo de gente que está inteirada aí pelo assunto, né? É, assim, eu tenho que explicar, assim, o motivo pelo qual a gente fez esse programa, e, na verdade, um dos motivos que eu acho que é bom até a gente repita mais vezes aí ao longo do programa, que é uma informação, né, que a gente teve, na verdade, quem representa o Alexandre Duguin, no Brasil, é o tal Didmo Matos, né? E, recentemente, ele postou no Facebook dele a seguinte frase, eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui, tá? Exatamente o que ele falou. É, porque, na verdade, é importante ser que ele está dando uma informação ali. Então, lá, seu Didmo Matos postou em seu Facebook uma informação que você vai dizer. Diga. Exatamente, ele diz o seguinte, organizaremos em breve o primeiro encontro internacional e brasileiro de pensamento conservador e dissidente, um encontro que pretende reunir nomes nacionais e internacionais de pensadores não conformistas, teremos nomes inesperados, aguardem. O que isso significa? Significa que o pessoal eurasiano vai fazer um congresso conservador. Sendo que eles não são conservadores de nada, né? Só se eles conservam as dores, né? As dolores, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa, assim, que a USP resolveu fazer um congresso de direita. Só tem os que eles estão lá, mas, de repente, eles vão fazer um congresso de direita. Vai estar lá a Marina Chaui e todo mundo lá dizendo que ele é de direita. É, mais ou menos, a mesma coisa. Então, assim, ó, eu não sei se o senhor Didmo Matos estiver ouvindo nos programas, ou se eu ouvi depois, mas eu queria dizer a ele que ele muda o nome do... É de honestidade direitual, né? Exatamente. E seja honesto, entendeu? E coloque ali o congresso eurasiano, o antipolarismo, o que ele quiser. Entendeu? Qualquer coisa. Jugo idiota. Porque se continuar, se for assim, eu até convido aí os nossos amigos conservadores a fazer uma coisa, que se esse evento for começar realmente, de fato, a ser organizado, começar a ter divulgação e tudo isso, eu acho que cabe a nós fazer uma coisa. Tomar providência. A gente pegar e ir até lá, entendeu? Fazer uma infiltração lá realmente e pintar esse pessoal e dizer, escuta aqui, você diz que são conservadores e começa a jogar na cara um monte de coisa que inclusive a gente foi falar no programa aqui. Começar a jogar na cara desse pessoal lá, fazer uma espécie de protesto mesmo, uma espécie de rolezinho. Vamos fazer um rolezinho no falso encontro conservador do Guiné. É brincadeira, né, cara? O que é isso? Isso é desinformação. Isso é coisa de KGB mesmo. Isso é roubo mesmo, né? É coisa de KGB. Eles falam que não trabalham para KGB. Não trabalham, mas então está fazendo tudo o que ela manda, né? Sem estar trabalhando. Daí é burrice mesmo, né? É, exatamente. É burrice. Aliás, burrice é o sobrenome desse pessoal do Guiné aí. Exato. É o betidose. Ah, sobre esse assunto do orazenismo, né? Tem tanta coisa. Tanta abobrinha, né, cara? É tanta coisa. Vamos começar com a questão básica. O símbolo do orazenismo é a Estela do Caos. Um símbolo ocultista que foi feito lá pela Illuminati of Tanateros, uma seita satanista oriunda lá da organização satânica e sectária do Sr. Alistair Crowley. Eu quero pelo Sr. Alistair Crowley e pelo Sr. Alistair Crowley e pelo Sr. Alistair Crowley e pelo Peter Carroll. Como que uma organização que prega o satanismo, o caos, a desgraça, a destruição, todo tipo de uso de drogas, de escolhas sexuais, de orgias, de sacrifícios humanos, quer dizer, tudo que pode existir de pior no próprio satanismo, que talvez o satanismo mais clássico, entre aspas, não poderia se suportar, comportar dentro do seu formato. Como isso daí pode, que é o que realmente ajudou o Sr. Alexandre Dugui a criar essa organização cretina chamado Movimento Eurasiano, segundo ele, ele diz que é uma ordem, existe há mais de 100 anos, 200 anos, uma ordem de cavaleiros eurasianos, uma seita secreta e ocultista. Como que ele pode agora vir e dizer que o Alistair Crowley é um conservador revolucionário? Como ele pode vir agora e falar que a Madame Blavatsky é um modelo para ele? Daí, entre outros nomes, se a gente for pegar no arco do Gaia, a gente pegou a Alissa, Alissa ali, meu amigo, vai daí para baixo, vai daí até chegar no Lúcifer. Inclusive, um desses caras tem uma página lá que chama Prometeu Liberto, uma coisa assim, sem correntes, Prometeu sambando, tocando fada, não sei o nome da porcaria do blog desse cidadão. Mas Prometeu é o próprio símbolo do Lúcifer para esse pessoal ocultista, É claro, agora simbologia... Se o cara vem querer cobrar a ortodoxia cristã dos outros, curioso, né? Simbologia satanista é o que mais tem para esse pessoal. Mas uma coisa importante... Mas que bicho mais ridículo, né, Carlos? É, olha, o símbolo do eurasianismo é o símbolo da magia do caos. Isso aí não adianta alguém dizer que não é bem assim, porque... Não, não tem. Você procura magia do caos no Google, dá um Google aí, que você vai encontrar não só a definição, a própria definição do Magia do Caos aí, Caos Magic, no Wikipédia, em Ciclopédia, no que for, você vai encontrar site de Magia do Caos mesmo. Sabe quem era um sacerdote da Caos Magic? O seu Timothy Leary. Eu acabei de citar ele no programa do Alexandre, que era o Papa da Contra a Cultura, que é tudo aquilo dos Estados Unidos, que é tudo aquilo que os Duginetes, o Duguin, os eurasianos aí, eurasianistas, odeiam. Como que o cara pode ser da mesma patoca dele? Por quê? Porque o caos, aquela máfia deles que eles criaram, satanista, aceita tudo, entendeu? Você não viu que o Duguin veio no Brasil e falou que o Brasil faz parte da Eurásia? O Brasil fica na América do Sul, né? Não sei se mudou aí, teve algum terremoto, algum cataclismo aí, não nos informaram, né? Agora, isso aí tem tudo a ver, a própria... Olha, se tiver como a gente explicar isso, assim, mas... A gente tem que ir explicando isso aos poucos, mas, assim, é tão evidente a coincidência, né, da teoria mesmo da magia do caos, né? Caos Magic, essa doutrina esotérica, ocultista, com a quarta teoria política do Alexandre Duguin, é tanta coisa que você vê que o negócio é totalmente baseado... Borbulha aquilo, borbulha. O próprio João Parvulesco, né? O João Parvulesco era outro, porque o texto até famoso dele, que ele, naquele livro, se eu me engano, Alexandre Duguin e o... Alexandre Duguin e o Império Eurasiano, não conhece o nome do título do livro, que está lá no texto, que está no site desses aí de porcaria, desses dessa turma aí, falando justamente que existe o Moeixo, Paris, Berlim, Moscou, o secreto, que eu não duvido que isso exista, viu? Eu acho que o João Parvulesco está falando a verdade. E ele aí está falando que existe pirâmides negras orbitando a Terra, para poder abrir portais para trazer os exércitos de Gog e Magog, para destruir a Terra, e que a Rússia vai representar a santidade aqui na Terra, e que vai destruir as forças das trevas, através de uma guerra total, que vai matar todo mundo, e que a Rússia vai começar. Mas você vê umas maluquices, cara. E esses caras estão tudo atrás disso, gente. É tudo homicida e potencial. Homicida, suicida, latrocida, estuprador, pedófilo. É essa a caterva que se forma em torno desse grupinho aí. É igual ao nazismo, né? Pois é, exatamente. É muito parecido com o nazismo. Segundo a doutrina do Magia do Caos, ela tem esse negócio de que nada é verdadeiro, e tudo é possível. É a apoteose do relativismo. Exatamente. O relativismo é a metodologia deles. Então, muita gente reclama dos relativistas. Ah, vocês defendem uma coisa que vocês não podem sustentar cientificamente e tal. Sim, mas não é a questão cientificamente. O negócio é um negócio satânico mesmo. É para destruir tudo. Ele diz assim, que você é aquilo que você deseja. É isso que é um dos mandamentos aí da Magia do Caos. Você cria a partir do que você deseja. A sua vontade. É. Existe um negócio que é a questão da... Uma coisa parecida é... É uma fragmentação do eu, né? Você, através do estímulo de contraditórios, você acredita que você existe e que você não existe ao mesmo tempo. Na verdade, você vai criar, em toda essa ideia ocultista e satanista, você vai criar um microcosmo como um ritual mágico, você vai fazer o seu ciclo mágico, você vai estar dentro daquele seu mundinho de fantasma. É, mas isso daí é o próprio Descartes. O profissional explicou de uma outra maneira, é claro. Mas tem muita ligação com isso daí. O cara cria aquele mundo interior, que ele é o rei soberano, ele é o deus terrível, que domina tudo, as cachoeiras de Toddynho, o castelinho de McDonald's, né? O parquinho da Mônica. E ele é o senhor soberano lá, que tem uma tropa de duendes defendendo ele. E o cara vai estar só enlouquecendo aqui daquela maneira, né? Chamando entidades demoníacas para poder vir e dominar a situação, né? Esse pessoal precisa de um belo de um exorcismo, né? Exatamente. É isso que eles precisam passar. Entendendo mais ou menos o que é a mágica do caos, aí você pode pegar o livro Quarta Teoria Política, da Alexander Duguin, e você vai ver ali que, por exemplo, ele luta contra uma coisa que ele chama de liberalismo, né? Na verdade, o liberalismo existe. O Karl Popper é contra, né? O Karl Popper. É. E o liberalismo, ele se baseia na... Mudou, né? O centro gravitacional, digamos assim, da orientação, né? A orientação psicológica até e social mudou para o indivíduo, né? Colocou o indivíduo no centro. E realmente, essa questão do liberalismo, ele é a doutrina da modernidade, né? Na verdade. E, claro que, diante do individualismo, que já é uma outra coisa, né? Ou o egoísmo, né? Que uma sociedade baseada nisso aí tem uma série de problemas, né? E, justamente, mas ele tem um monte de questões aí que atenuam esse problema. Por exemplo, o cristianismo, né? Mas o que a doutrina da Quarta Teoria Política faz? Ele é aquele negócio que o Yuri Desenor explicou. O adversário, né? O potencial do adversário contra ele mesmo, né? Então, o que eles fazem? Eles potencializam tudo o que tem de ruim. A Cajunista existe isso durante décadas. Potencializar tudo o que existe de ruim no capitalismo. Tudo o que tem de ruim. Quer dizer, aí criou, se criou uma neurose, né? Claro que eles não são os únicos culpados disso. Existe toda uma condição para isso, né? Mas aí o que acontece é que se criou uma sociedade de pessoas que vivem ansiosas e em dúvida, né? Vazias, né? Sobre elas mesmas, exatamente. Vazias e tal. E é isso que eles criticam. Eles criticam esse mundo que eles dizem que foi criado pelo liberalismo, que criou pessoas em dúvida, de pessoas neuróticas, etc. E que virem em busca de saciar os seus próprios desejos. Então, o heurazianismo oferece, oferece como promessa ideológica, o retorno de um mundo baseado na tradição. Só que é o seguinte, essa revolta deles aí é típica justamente dessas pessoas neuróticas. Isso aqui é o interessante do negócio, entendeu? E vou ver, só para relacionar, com a magia do caos, a teoria do Duguin, ela diz que ele recomenda que para se criar ideologias nacionais que sirvam de base para a reconstrução de uma tradição, das tradições de cada povo, ele recomenda pegar tudo aquilo que tem de desejável, né? de adequado, em todas as ideologias que já existiram, para criar uma super ideologia. Então, isso aí é exatamente a metodologia do caos, né? Você utiliza... Ele fala do socialismo, ele fala do fascismo, do nazismo, e agora tem que ter a quarta, né? A quarta tentativa tem que ter a derradeira, né? A quarta é com tudo o que cada pessoa que for... Cada consciência achar que é bom, do nazismo, do comunismo, do socialismo. Pega tudo o que acha que tu acha que tem de bom e junta tudo. Quer dizer, é uma tentativa de organizar a neurose. E óbvio que não vai dar, né? Tem que fazer um sistema mágico, literalmente, né? Exatamente, é uma operação mágica. É uma operação mágica, é. É um ritual. Toda a quarta é o secretário. O fundamento é o secretário. E as pessoas, eles falam que o Olavo tem uma cita, pô, o Olavo, ninguém aqui tem que fazer nenhum exercício, usar a camiseta da qualquer do Olavo, né? Com oito pontinhas, né? Comprar os livrinhos. Você compra o livro do Olavo, você lê, se interessar, você pode ler também os artigos que saem no jornal, nas revistas, né, o Cristian? O Dante também está aí, o Alexandre está aí. Tem um telefone aí, pessoal. Vamos ver quem está ligando. Boa noite, quem fala de onde? Paulo de São Paulo. Paulo, está tudo certo? Diga. Posso estar chovendo no molhado, ou falando uma bobagem. Mas, toda a filosofia, todos os livros do Paulo Coelho... Estão coalhados disso, né? Coalhado dessas ideias, né? É, porque o Paulo Coelho nunca deixou de fazer parte desses grupos satanistas, né? Na verdade, né? Tá. Inclusive, quem falou isso foi o próprio mestre dele lá na... Numa dessas ordens ligadas aí ao Alistair Crowley, que tem uma entrevista, se você procurar na internet também, né? O Clíndice Almeida, ele foi um dos líderes dessa seita no Brasil, que antes de morrer em 2011 ou 2012, ele deixou bem claro, o Paulo Coelho não deixou nossa seita, ele não pediu para se desligar da seita. Então, ele pertence ainda à seita, né? Tá, e com todo o sucesso de venda dele, que na verdade foi... Explicado, né? ...por governos, né? Sim. Tá ok, então. Obrigado, boa noite. Boa noite. E novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Paulo. Fica com Deus aí. Até mais. Boa noite. Boa noite. É, o Paulo Coelho tem tudo a ver mesmo... É, o Saulo Botelho, né? Como dizem os caras no Amazonas aí. É, o Saulo Botelho. Porque ele é um, realmente um... Como é que é o nome? É um... Um bruxo. É, um desses bruxos aí, né? Você vê que quando ele faz declarações públicas, assim, na mídia, né? É sempre uma coisa... Aquela coisa muito, aparentemente, boazinha, né? Aí você vai ver... Você vai ver ali... O que está por trás é uma coisa anticristã. É aquele negócio da nova era, né? Coisa... A espiritualidade fofinha, né? É. Cute-cute. Vocês falaram que ele faz parte com a seita, eu perdi o nome. Qual o nome da seita? Não, é o seguinte. O seu... Vou fazer um resumo, porque a história é bem longa. O seu Paulo Coelho, junto com o seu Raul Seixas, o Raul Zito, cantor aí popular, eles entraram numa seita chamada Ordo Temple Oriente, que foi fundada pelo Arista e Crowley. E que o líder dessa seita, mundial, ninguém sabe quase disso, foi o brasileiro. Porque quando o Crowley morreu, ele passou lá para o seu herdeiro, o herdeiro como liderança da seita, o Karl Germer, que era um alemão, que estava vivendo nos Estados Unidos na época. Ele tinha saído da Alemanha, ficou em campo de concentração, porque a esposa era judia, daí ele foi para os Estados Unidos. E ele continuou como chefe da seita. Daí, quando o Karl Germer já estava para aí, bater dessa para melhor, o Marcelo Ramos Mota, que era um brasileiro que morava aqui no Brasil, que morava nos Estados Unidos, ele foi lá estudar para poder ser professor de inglês, estudar literatura em inglês, se não me engano. Ele conheceu o Karl Germer, já estava envolvido com a Fraternitas Rosa Cruz, uma coisa assim, o nome dessa fraternidade antiga, versão antiga dessa fraternidade, que pôs ele em contato lá nos Estados Unidos com essa OTO do seu Karl Germer na Califórnia. Daí ele entrou também nessa AA, que é Argento Astro, que é uma outra super seita secreta deles lá, que eles têm. E ele virou iniciado dessas duas cireitas e, quando o Karl Germer morreu, ficou indicado pela carta do Karl Germer e da viúva do cara que o Marcelo Ramos Mota ia continuar a obra maravilhosa de seu Alicia Crowley de destruir a civilização ocidental e a raça humana e levar todos para o inferno com todas as glórias do mal. Daí o seu Marcelo Ramos Mota estava no Brasil no período daquela setenta, estava fazendo suas atividades aqui no Brasil, teve disputa judicial para ver quem ia ser o chefe da seita e, nessa época, conheceu o seu Paulo Coelho e o seu Raul Seixas. E daí eles entraram na seita, fizeram lá suas iniciações, inclusive estava na época do regime militar. Você pegar o manifesto político da seita, da ordem, que eles chamam, do Marcelo Ramos Mota, o cara é marxista. Você lê aquilo lá, o cara é puro marxismo, entendeu? E daí eles acabaram sendo expulsos do Brasil, óbvio, porque os caras estavam fazendo um movimento revolucionário com o ocultismo da pesada. Eles voltaram para os Estados Unidos, o seu Raul Seixas estava envolvido, o seu Paulo Coelho, e eles continuaram nesse envolvimento. Até que, em um certo momento, o seu Paulo Coelho, depois de lançar vários livros, várias tentativas de fazer sucesso, no década de 80, por aí, ele acabou até publicando um livro bem maluco chamado O Diário de um Vampiro, uma coisa assim que era o nome do livro, e que explicava técnicas de vampirismo, ele acabou se convertendo, entre aspas, não sei se é verdade ou não, tomara que seja, mas pelo visto não é, porque a literatura dele não prova isso, ao cristianismo. E sei que ele disse que saiu da ordem e tal, no livro dele ele explica, eu não se lembro qual livro que é, eu acho que é O Mago, no livro desses aí ele explica o que aconteceu com ele. Só que, na verdade, ele não pediu para os caras da cita para sair, entendeu? Porque aquele negócio, você assinou o contato com o capeta, você está assinado ali, velho. Eu não sei se vai quebrar ou não, mas... Se ele tivesse quebrado o negócio, ele estaria falando coisas, né? Ele estaria ajudando a gente aqui, pô, pessoal da Rádio Rock, tudo bem? O negócio de ficar acontecendo isso, isso, isso. Até tomara que ele faça isso, né? Enfim, ele até saiu e está achando que ele não saiu, pode ser mentira do outro cara lá. Mas fica suspeita, né? Mas, é, vamos voltar lá para o Duguin, né? Porque o Sante vai começar a falar lá do... Ah, o Paulo Perdi não deixa de ser um Duguin brasileiro, embora não tenha ligação com o político. É, mas ele realmente não tem... A parte ocultista, pelo menos. Ele está na Europa, né, cara? Ele, pelo menos, está lá e não está aqui. É, isso é verdade. Tira o dinheirinho que ele ganhou aí. Agora, só para repetir aqui, acho que é legal repetir bastante vezes isso aqui, que o senhor Didio Matos, que é um dos representantes do eurazianismo no Brasil, ou o que ele não gosta de chamar, ele não gosta de chamar de eurazianismo, né? É o... Teoria Multipolar, uma coisa assim, multipolarismo, sei lá. Ele disse recentemente no Facebook dele, assim, que organizaremos em breve um evento, o primeiro... Ó, primeiro, hein? O primeiro encontro internacional e brasileiro de pensamento conservador e dissidente. O encontro que pretende reunir nomes nacionais e internacionais com pensamentos não conformistas. Quer dizer, ele quer juntar conservadores e eurazianos para quê? Para transformar conservadores em eurazianos. Isso é uma das coisas que mais tem ocorrido nos últimos anos, aí, né? Então, na verdade, uma operação de desinformação, né, querendo fazer parecer que o encontro é conservador, na verdade, é um encontro para captar mais gente. Como analisar, né? Tem um capitado muito católico, inclusive, viu? Eles pegam o pessoal que está descontente com o Vaticano II, o Conselho Vaticano II, que, entre aspas, modernizou a igreja, né? E daí esse pessoal acaba aderindo ao dogino, né? Eu ficando da sereia. E eu mesmo sou descontente com esse Conselho Vaticano II, mas nem por isso que estou dando ouvido a marxista disfarçado de cristão, conservador, ortodoxo. Até porque você mistura isso daí com nazismo, com pacismo, com satanismo. Isso é muito ingênuo, muito despreparado para acreditar nas conversas frases abertas, né? É aquela coisa. Eles criaram um caos, eles criaram uma revolução e agora eles querem captar, obviamente, as pessoas estão descontentes com essa revolução, com esse problema que eles criaram. Porque eles criaram um problema e agora estão vendendo a solução, né? É como o cara que tem uma borracharia e coloca prego nas ruas em volta da borracharia. É, o pessoal precisa fazer isso o tempo todo. É um peito do diabético. Criam o problema para vender a solução. É, e é interessante como... Você vê assim, ah, mas o do Guin... Olha só, uma coisa interessante, né? Você pensa assim, ah, mas a teoria dele e os eurazionistas aí, de modo geral, defendem, eles estão contra justamente esse caos da pós-modernidade e defendem, então, uma ordem, né? Uma nova ordem. Só que o problema... Aí parece assim, ah, mas... Você está dizendo que eles são ligados ao caos, o caos é o símbolo dele. Mas essa tensão entre caos e ordem é a coisa mais... Isso aí é a própria definição do caos, né? Quer dizer, se fosse uma coisa ordeira, né? Aí não tinha por que ser... Se fosse uma coisa somente da ordem, né? Todas eles defendem a ordem, mas ao mesmo tempo usam uma metodologia caótica de utilizar todo tipo de ideologia e todo tipo de... Todo o potencial que tem as ideologias para gerar o... Em nome dessa... A restauração da ordem, né? O que eles estão fazendo é justamente como a gente estava falando, uma operação mágica, uma espécie de ritual aí para gerar uma... Para fazer emergir daí uma nova ordem. E isso faz parte da própria mentalidade pós-moderna. Isso é que é interessante, né? Assim como os russos pegaram... Gostam muito de se dizer orientais, anti-ocidentais, né? Mas aí pegaram o... O marxismo, né? Que é uma coisa ocidental, né? Aí agora o Duguin, novamente a Rússia, em nome do seu anti-ocidentalismo, pega o pós-modernismo, quer dizer, o lixo do lixo, né? Que eles mesmos jogaram aqui para nós. Então é realmente uma... Não, e é muito importante a gente falar sobre essas coisas. Isso vai ser um artigo que a gente está escrevendo aí para sair no... Eu estou escrevendo para sair no vídeo sem máscara. Eu já tenho material... Bastante material juntado sobre isso porque eu já pesquiso sobre esse assunto desde 97, 96 e já tenho o paranoia para esse assunto aí. E vai ter que... Vai sair... E é muito bom a gente fazer vários programas aqui sobre isso, Pedrante e Alexandre, porque a gente tem que ir conscientes dessa molecada nova que não sabe da vida, não sabe pra chamar da vida, não tem malícia, conversa com um coleguinha no Facebook, faz uma amizade, acha que o cara é amigo, vai estar lá atrás de um picareta que trabalha para esses caras que recebem salário deles, entendeu? É. É o cara que está registrado lá. É idiota útil. Eu mesmo já apareceu um monte de gente com conversinha aí, dizendo, ah, nós somos conservadores, temos que ir no Rio de Janeiro, não sei o que lá. De repente o cara começa a postar vídeo do Dutinho, texto do Legeo Vectric, sabe? Olha, esses caras... Porque é o seguinte, Dante, tem um monte de gente... O cara que chega e fala que isso é mentira, é a coisa mais fácil que ter... É de falar, meu, você está maluco, cara, porque o líder lá da UTO, da hora do tempo e oriente, lá na França, o Cristian Puchá, lá o nome daquele cara, o Chê, esse é o nome daquele desgraçado lá, o Carly Faden, o cara da... Foi em frente nacional lá da França, o cara, um dos amigão lá do Duguin na França, que está aparecendo para baixo com o Duguin na Europa, ele se diz lá, o defensor da transição do país, está junto com os caras do Pro Vida, só que ele é da seita satânica, Dante, e ele é de um carifado, que pelo menos tem ligação com alguma tarifa do mal aí, cara, para acabar de chutar o mal da barraca, e chamam o Olavo de cariqueiro, os caras são mais cariqueiros que qualquer um cara eu poderia imaginar assim, entendeu? Nossa, não tem tênis, custos daqueles que fazem, né? Pois é, cara, então o negócio é o seguinte, esse pessoal aí, cara, é aquele negócio, falar deles não é você que está falando mal, você está contando simplesmente a vida deles, e se eles não gostarem que está contando a vida deles, que mudem de comportamento, o Duguin é impossível, porque o cara nasceu naquele meio esgoto, naquele esgoto esfera lá da... da caixa de vida, olha para você olhar uma foto dele, olha para a cara dele, você vai ver que o cara não bate bem, o cara de louco, psicopata, o cabelo esgrenhado, aquele olhar fixo, aquele olhar vidrado, isso é o olhar de psicopata, qualquer psicólogo sabe disso, o que é que o psicólogo bate o olho, sabe que o cara não bate bem, pelo olhar dele, e se você for olhar o discurso do cara, o cara não piorou, então piorou, então piorou, então piorou, o, sempre perguntar, o pessoal erasiano aí, que eles não gostar, os conservadores ficam, ficam aí criticando eles, eles não gostam, ficam, não é? Ah, você vai tomar banho na sonda? Não, que eles gostam de dizer que eles, é, que, isso fala de vítima, né? Olha, uma coisa interessante, no site, o principal salário, o blog, aí, eu telefonema aí, eu telefonema, vou dizer, boa noite, quem fala de onde? Boa noite, é Maria Helena de Sobradinho, Oi Maria Helena, Boa noite, ETF, tudo bem? Tudo certo. É, parabéns pelo programa, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês, o que? É, com relação a isso que vocês estão colocando, e o Turginho está, é, se dizendo, né, organizando a classe aí dos conservadores, eu não estou entendendo muito bem, qual seria a proposta deles, pra uma pessoa que está ingênua ainda, no caso de, é, frequentar essas reuniões, o que eles vão ensinar pra essas pessoas, e, o que vocês podem estar falando, eu queria que vocês, é, explicassem melhor, pra gente, sobre essa questão. como eles, como eles, é, pega o pessoal e engana, falando que aquilo é uma coisa tradicional, tal, conservadora, assim. É, e como é que eles vão, é, desenvolver, esse argumento, até quando, e em que vai desembocar isso? Qual é a conclusão que eles vão fazer com que as pessoas cheguem pra, pra, até onde vai chegar, e o que eles querem fazer, né, na cabeça das pessoas, pra elas, Caírem nessa seita, é uma seita, né? Tá legal então, obrigado. Ah, pode explicar melhor? Muito obrigada, viu? Grande abraço, até mais. Obrigado. Deu a mente, boa noite. Tchau. Tchau. É, é, é o negócio seguinte, né, eu não posso explicar como que é lá dentro, com doença, porque eu nunca entrei, né? Mas o que a gente tem a informação que o próprio Duguin publica, na palestra que eu estive lá, eu fui lá ver ele na USP, eu, mas dois amigos meus, no, 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 no curso online de filosofia, os, os, os três malucos que foram lá, sentar na frente do Duguin pra ver o que ele tinha pra falar, Ele veio aqui na USP, e o resto era ou do Binete ou Curioso, né? Professor da USP meu, ele tinha só dois ali. É, o cara, ele quer vender uma ideia do quê? De que se você, ao final da palestra, eu vou começar pelo final da palestra, ele chegou assim, se você tá revoltado com alguma coisa na sua vida, se junte aqui aos eras, 12 anos, eu nas emissas. É isso, ele quer pegar a pessoa que tem alguma revolta, que é coisa normal da juventude, o estado normal da juventude, ter se revoltado, e quer, quer, quer polarizar aquela energia negativa da pessoa, pra poder, ó, nós sabemos qual é o seu problema. É como qualquer seita, o seu problema é esse mundo moderno, essa sociedade injusta, esse sistema capitalista, essa sociedade ocidental, mas aí vai discorrer, né, Christian, uma porrada de mentiras aí, né? O importante é a gente pensar o seguinte, que o eurasianismo, uma coisa é o eurasianismo, que é uma ideologia, é uma espécie de nacionalismo russo, é russo, mas, e é russo, pra, o objetivo é aumentar, é, baseado na crença do império russo, necessidade da existência do império russo, hoje em dia isso, quer dizer, aparece mais ou menos na tentativa do Putin, né, de recriar a União Soviética. Sim. Então é uma doutrina de, de nacionalismo russo, mas não só nacionalismo, assim, de que, ah, nós estamos muito bem aqui, deixa a gente em paz, não é, é nós, vamos dominar você, né, é um imperialismo, não é nacionalismo, é imperialismo russo. Isso é o eurasianismo, isso é uma coisa. Agora, o Alexandre Duguin, ele criou, o eurasianismo, ele foi, não, ele não criou, ele já existia, mas ele começou a divulgar o eurasianismo e colocou aí, na, pra todo mundo aí, uma coisa que ele criou, que foi a quarta teoria política. A quarta teoria política é uma, uma alternativa que ele coloca às ideologias, que já existiram, que de alguma forma acabaram, né, então ele, por exemplo, existe, por que que é a quarta teoria? Porque primeiro veio o liberalismo, lá no, no, o iluminismo, ainda começou, o liberalismo, exatamente. Liberalismo, aí, esse foi o primeiro, depois o segundo, foi o socialismo, socialismo, comunismo, e o terceiro foi o, o fascismo, e aí, dentro do fascismo, tem o nazismo, na Rússia, na Alemanha, então são três, né, liberalismo, socialismo, e fascismo. Então a quarta seria o, a quarta teoria política, não tem um nome, na verdade. Seria o que tem a história, né, seria o que tem a história, e assim, vamos passar a ré, agora, a partir de agora, nós encarnamos a história definitivamente, nós, como nos conspeitaram, não conseguiram, e agora a gente vai aqui sentar como os donos da história, da situação, estamos fora do tempo e espaço, e nós podemos aqui definir o que vai acontecer com vocês, né, a partir de agora. O que é essa quarta teoria? Na Rússia, é o heurazenismo, entende? É como se fosse assim, a quarta teoria política é uma mescla de tudo isso daí, de um casismo. A quarta teoria é uma supra ideologia, não é uma ideologia, é uma supra ideologia, e aí o heurazenismo é uma ideologia, mas com a quarta teoria política, ele fica, por que ele fica jogando isso aí aqui no Brasil? É uma religião, né, Christian? É uma religião, na verdade é uma religião. Sim, sim, mas só para explicar assim, por que ele coloca isso no Brasil? Porque ele está querendo que aqui no Brasil a gente crie o nosso próprio heurazenismo, digamos assim, que já tem gente aí falando do tal do meio de jornalismo, com base nessas critérios que ele ensina da quarta teoria política. Mas para que tudo isso? É para lutar contra o liberalismo, que ele diz, que o liberalismo foi a ideologia que venceu, o socialismo perdeu e o fascismo perdeu, e o liberalismo venceu no seu aspecto cultural, principalmente, então as pessoas são todas, através do liberalismo coloca o indivíduo como o agente social, o agente da história, ele coloca como o grande mal, que é o liberalismo, que causou todo esse problema. Mas, e aí criou esse mundo pós-moderno, com o gayismo, abortivo, secularismo, por que? porque ele defende, o Dugin defende o retorno da tradição como uma, como uma, um fator de coesão social, enfim, domínio, e aí tradição não só, não vai ser uma tradição só, vai ser cada um na sua tradição. Parece uma coisa muito certa, muito legal, né? O problema é que isso aí, na verdade, acaba servindo, né? Só para disseminar o eurazenismo dele, quer dizer, o Império Russo, a Rússia é o Império Russo, entendeu? Esse mundo multipolar que ele fala que vai ser vários polos, né? Que todos os países vão poder fazer os seus impérios, Minivolvas atômicas, esse playground de lado nuclear no quintal de casa. Pois é, isso aí, quer dizer, é uma coisa que a gente sabe que na verdade a Rússia, o comunismo, sempre foi internacionalista, né? Então eles sempre utilizam ideologias, a Rússia sempre tem utilizado ideologias que são internacionalistas, cento... Então na verdade esse... Embora a gente possa... É aí para responder até uma parte da pergunta da... Não esqueci pelo nome dela. Para a Helena? Para a Helena. Como é que o pessoal vai iludir os conservadores? Com essa ideia de que tem que retornar à tradição. Sim. Ah, tem que retornar à tradição porque agora nós vamos viver no mundo do secularismo, não sei o que, não sei o que. Bom, mas é que você... Olha só o raciocínio aqui, ó. Aí se você for ver as filiações deles, como a gente está falando até agora, essa coisa toda do ocultismo, né? Aí eles vão dizer... Aí a gente tem que... A gente é obrigado a dizer assim, cristão, católico, evangelho, cristão, não pode aderir a isso aí. Não pode. Isso aí é uma coisa anticristã, porque eles estão colocando... Eles são gnósticos. Exatamente. Eles são gnósticos. Eles são gnósticos. Eles são gnósticos. O que é o gnóstico? Aquele cara que nega a realidade contra Deus e acha que esse Deus é somente um demiurgo, que é um Deus mau, que ele tem que destruir, destruir todo esse universo para a partir dele nascer lá na Fênix, que é o próprio símbolo da Quarta Teoria Política e renascer lá num novo mundo, no paraíso. Eles vão trazer o paraíso para a Terra, na verdade. É isso que eles propõem. É um sonho de maluco, de biruta. É apoteose do gnosticismo, poderia ser. É, mas é interessante porque eu já conversei com alguns eurasianistas aí e quando a gente fala, por exemplo, isso aí é gnosticismo, quando eu acuso assim, isso aí é gnosticismo, aí eles dizem assim, aí os caras acham um absurdo o que eu disse, porque eu sei que o que você está falando, esse termo gnosticismo, é uma redução, um reducionismo cristão. Isso é como... Não, não é reducionismo. Eles mesmos têm o fronte gnóstico lá de combate que é eurasiano, eles mesmos se chamam gnósticos. É, mas tem um pessoal que gosta de dizer o seguinte, então, mas eles gostam de dizer o seguinte, que se eu vou colocar como gnosticismo, eu chamo eles de anticristãos, aí eles vão dizer, não, mas isso que você está fazendo uma visão cristã, por quê? Bom, mas então vocês não reclamem do secularismo. Não, e outra, está para nós, tem uma galerinha aí que se diz de tradicionalista, católico, não sei o que lá, que está envolvido com isso, que tem que estar mesmo, porque a gente sabe que tem um monte dessas igrejas aí feitas no fundo do quintal, se fala que é mais tradicional que São Pedro, que os caras estão ligados inclusive com essas próprias organizações ocultistas, como esses documentos na internet, você pode procurar, documentos aí da década de 20, 30, 40, 50, que comprovam lá a filiação dessa turma com essa galerinha aí da pesada. Até mais recente, de 70, 60, ele tem, entendeu? Isso daí não é uma coisa que ele está inventando, isso é documental, gente que pesquisa esse assunto lá na Áustria, na Alemanha, na Suíça, os caras têm, está aqui, isso aqui não tem o que inventar, na Inglaterra, então, o negócio é o seguinte, cara, o próprio, tem um autor aí que eu acho que é de Cambridge, de Cambridge não, é de Oxford, que ele está, ele que inclusive serviu assim como praticamente base de tudo que a gente está falando aqui agora, um estudo feito para aquela pequena universidade, né, insignificante, né, então ele ali dá, ele é um russo, né, e ele pegou todos os elementos que comprovam o envolvimento do seu Alexandre Duguin com essa baixaria satanista do ocultismo mundial, do ocultismo europeu, principalmente lá da turma do seu Alistair Crowley e da mesma com a Dany Brabac. Agora, você quer acabar com qualquer erasiano, qualquer, e gente falar qualquer coisa, você quer acabar com ele? Você procura aí o que o Duguin acha do Alistair Crowley, né? Acabou. Ele acha ele um conservador revolucionário, ele já disse milhares de vezes isso aí. O que é o erasianismo que a gente fala aí para o pessoal que quer fazer um evento conservador? Por que que não é conservador o negócio? Porque é revolucionário. Eles são conservadores, conservadores, eles querem conservar a revolução. Eles são mais do que o Trotsky, eles querem a revolução assim, eterna, né? Exato. Eles querem criar um novo mundo, eles querem negar a realidade. Eles querem destruir tudo através do caos, né? É. Eles querem destruir a parte do caos. E assim, depois disso vai nascer um mundo maravilhoso da turma do McDonald's aí. Mais um telefonema. Boa noite, que fale de onde? Boa noite. Alô? Que fale de onde? Sim, boa noite. É o André, da França. Oi, André, tudo certo? Diga. Opa, tudo bom? Bom, meus amigos, eu resolvi dormir mais cedo para acordar essa hora que só para... Poxa, muito obrigado. ouvir o programa de vocês. É de madrugada, né? É, aqui já quatro e meia, né? Aí, vou dormir mais cedo porque o assunto é muito importante. E aí, eu pensei, vou acordar mais cedo para acompanhar. Muito legal. Então, como eu acho que esse assunto é um dos assuntos mais importantes que a gente tem que tratar atualmente, né? Sim. e eu acredito que a gente deve esclarecer bem, assim, as pessoas, muita gente que está chegando agora, pessoas que estão começando a ouvir a rádio, pessoas que ainda não têm um conhecimento muito amplo sobre o assunto e devem ficar muito confusas, né? Ficar se perguntando. Bom, que a gente tem um governo de esquerda, né? de extrema esquerda, né? Com o PT e aliados à Rússia. E aí, eles ficam achando estranho, poxa, mas se a Rússia está com esse discurso, vamos dizer, supostamente conservador, como que ao mesmo tempo o governo brasileiro, O governo de esquerda pode apoiar a Rússia, né? Que é totalmente oposto, né? Contra a tradição, contra a família, e a Rússia vem trazer esse discurso, né? Pró-família, pró-religião. Exato. E aí, eu vejo que muita gente está confunda com isso, mas como que isso é possível, né? Então, é importante esclarecer as pessoas, mostrar para elas aquilo que quem já aprendeu, sabe a forma como o movimento revolucionário raciocina, né? Eles raciocinam da forma dialética, né? E, então, por que que o Turquim tem esse interesse tão grande aí no Brasil? Bom, a gente sabe que a América Latina é um território precioso, né? Para a Rússia, né? E, para conquistar esse território, você não conquista a América Latina sem conquistar o Brasil, né? O Brasil é a cabeça, né? Da América Latina. E como esse movimento conservador, ele vem crescendo no Brasil, e a gente sabe também que o discurso socialista, ele é um marxista, ele é um discurso já esgotado, né? Ele já não tem mais para onde expandir, né? Ele atingiu o seu limite e está com os dias contados, né? E, ao mesmo tempo, vem surgindo um movimento conservador no Brasil, isso, para eles, é uma coisa perigosa, porque o que muita gente precisa entender é que para essa gente, para eles não interessa, né? Por exemplo, o Putin, né? Por Putin, não interessa se o movimento não interessa se seja um movimento socialista ou supostamente conservador. Exatamente. O que interessa é que eles tenham domínio, controle... Exato, é nisso que se baseia o imperialismo russo, né? Os caras, o que antes era o socialismo para eles, antes viram a possibilidade de usar o socialismo, agora eles estão vendo a possibilidade de usar outra coisa, é só essa a diferença, né? Exatamente. E como eles estão vendo que tem esse crescimento do... até o crescimento do conservadorismo no Brasil, então, para eles é um perigo muito grande, porque o problema... Eles não têm problema que tenha um crescimento conservador no Brasil, o problema é que esse crescimento conservador não esteja nas mãos deles. Claro, por isso eles estão fazendo congressos aí para pegar o pessoal. Exatamente. Então, eu tenho visto, a gente tem visto aí o... 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 do Guim com muito interesse aí no Brasil, né? Fazendo palestras aí em São Paulo, em São Pessoa, em Curitiba, em vários lugares, porque eles precisam vamos dizer, aparelhar esse movimento conservador, tomar esse movimento conservador, que... essa sede que... a população, essa carência, né? Que a população está tendo, né? De... ter um movimento que... que as pessoas estão cansadas, né? Dessas ideologias bem vistas, né? Pro aborto, contra a religião, porque o brasileiro médio, né? As pessoas não querem isso, né? Elas são totalmente contra. E... Então, é importante a gente explicar, assim, deixar isso bem claro, né? Para as pessoas que estão chegando agora. O problema que é isso, né? É... O grande problema que é isso daí é que você não vai encontrar isso na Rede Globo, na Revista Veja, na época, na Folha de São Paulo, no Le Monde, eu acho que também não vai sair. Então, quando estiver forte o suficiente esse movimento todo, quando estiver invencível, aí, de repente, ele vai virar notícia. Né? Aí, vai virar notícia como se a gente estivesse... Aí, se como for em São Paulo, né? Quando o movimento estiver forte, ele não vira notícia, né? Ele vira propaganda na grande mídia. Exato, exato. Ele vira na grande mídia e seria, assim, um dos tentáculos para esse movimento se expandir ainda mais, né? Agora, é... Então, é... As pessoas precisam entender quem está chegando agora e está achando tudo isso muito confuso é saber que... É entender como o movimento revolucionário, como que essa gente raciocina. A gente raciocina dialeticamente. Para eles, o que interessa é estar no controle sempre. independente do movimento que eles estejam aderindo. Eles podem, no momento, ser a favor do aborto hoje, mas amanhã eles podem estar contra. Eles podem estar com essas ideologias aí, esses movimentos indígenas, né? Movimento negro, movimento que exista. e ao mesmo tempo, uma semana depois, eles já podem mudar porque o que interessa é... só a necessidade do movimento, né? Então, se eles veem que está engotado, então, vamos mudar a polaridade, né? Mas o importante é que a gente esteja no controle, esteja no... Exatamente isso que eles estão fazendo. É, então, é só isso, amigo. Eu queria só abordar esse assunto, esse aspecto da dialética, né? E, pra nós, isso é uma loucura, né? Mas é necessário a gente entender, a gente tem que saber, a gente tem que saber como que esses loucos raciocinam, como eles pensam, né? Exatamente, tem que saber. É, e pras pessoas normais, essa coisa dialética de pensar, vamos dizer, tirar interesse, tirar proveito, né? De várias possibilidades, assim, diferentes, né? Tirar proveito independente pra onde que rume, né? pras pessoas normais, isso é uma loucura, né? Porque pras pessoas normais, um cristão normal, ele tem aquelas posições, aqueles valores que são imutáveis, então, ele não vai deixar de, não vai mudar de opinião só pra tirar proveito, né? Então, eu acho que é só isso, né? Eu acho que essa coisa da... É importante abordar-se de uma forma mais simples, né? Como que a gente trabalha, assim, pra quem... As pessoas que estão chegando agora, tudo muito estranho, confuso, né? Como que o Brasil, ele é pro gayrista e hoje é um governo totalmente próximo da Rússia e a gente pode ver que na Rússia hoje eles são totalmente contra esse movimento gay, pró-família, e aí as pessoas podem se perguntar como que esses dois governos podem ser tão próximos, assim, não? É. Então tá, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Deus e muito obrigado pela sua ajuda. Falou? Boa noite. Bom dia, né, pra vocês. Bom dia. Falou? É. É interessante, né? Agora, tem uma coisa também que é interessante, que é... Eu acho que uma das coisas que acontecem aí no conservadorismo, né? É... Até falar de conservadorismo me dá uma coisa ruim. a gente tem que falar também, esse é o problema, né? De pensar no... No que que é ser conservador como se fosse... Precisasse pensar nisso, precisasse encontrar uma identidade. O negócio é o seguinte... A gente não precisa disso aí, a gente só precisa lutar ou pelo menos ser... Ser sincero e buscar a verdade com sinceridade. Só isso. Mas, assim, falando diante das propostas políticas, é secrário a toda proposta que busca regular e ampliar o poder do Estado ou de qualquer instituição ou qualquer grupo, mas, olha só, não é só isso. Quando você é contra o poder do Estado, você tem que ser contra o poder do Estado intervir na vida das pessoas e tal, mas também tem que ficar de olho, e aí que entra o heurazianismo, tem que ficar de olho nas revoltas contra o Estado que aparentam... Que são, na verdade, encabeçadas por grupos, às vezes, que aparentam estar representando um anseio popular, um anseio... Porque senão a gente vai cair naquela coisa, vamos ser contra o Estado e a favor do que é popular. Não. contra o Estado e também contra qualquer tipo de... Mas um tema que é muito importante, assim, que eu acho que a gente tem que botar, assim, que eu acho que ele sentiu a pergunta que a Marilena fez, é como que o pessoal utiliza para pegar as pessoas, né, atrair, é dessa polarização que esse pessoal está fazendo. Não é só os heurazianistas, não, viu, Christian? Tem muita gente aí que a gente vê se danzando com a 5 abaixo, fazendo vídeo, falando, postando, perna na internet, carinha, caras e poucas na internet, que a gente sabe que está muito estranha essa conversa, né, a gente sabe que não está muito legal a conversa aí, não, né, sabe que é tudo, tudo teatro, né? É, olha, isso é importante também a gente saber esse assunto de polarização em grupos aí, cara, que os caras chegam para poder pegar a galerinha que já está conseguindo dialogar sobre um assunto, buscando saber, conhecer, buscando conhecimento, e chega esses agentes, esses cretinos, que querem somente utilizar isso como uma ferramenta política, né, não tem nenhum interesse de estudo, de conhecimento nos assuntos aí que o pessoal trata, de conservadorismo, de estudo de filosofia, de teologia, do que seja, entendeu? Olha, isso daí eu acho que isso aí rei de aí muita coisa para ser falada, chamar até o pessoal aí que seja interessante de conversar, porque, cara, o Duguinho não é o único, não, viu? É, com certeza. O mais importante, eu acho que quando o pessoal começa a descobrir os estudos aí, quando eu descobri o comunismo, o globalismo, todo esse problema, o pessoal pensa às vezes em se apegar em uma ideologia, né, e com isso para negar a outra, né? Não, mas a ideologia é muito interessante, é o resumo da história toda do orazenismo, você está revoltado com alguma coisa, você então é orazenista. Exatamente. O que que eu preciso de ser orazenista? Estar revoltado, não importa com o que. Ah, estou revoltado porque subiu o preço da cachaça, então eu vou ser orazenista. Eu estou revoltado porque invadiram o creme, então eu vou ser orazenista. Qualquer problema você está revoltado, eu vou ser orazenista. Você já não pode estar revoltado, claro, porque os estadunidenses estão perdidos, o dólar vai quebrar, aí se bobear. Não, aí você é liberal. Aí você é liberal. Aí você merece morrer. Aí você merece morrer. Aliás, uma coisa importante aqui de se ressaltar, uma das características dos eurasianos é o antissemitismo, que eles gostam de ser o antisionismo, né? Inclusive, isso aí é um fator que a gente vê muito presente no conservadorismo, entendeu? E tem de nazista aí no meio, não é pouco. Como é que você reconhece um cara desse aí? Não é, você vai ver se o cara que antigamente, eles gostam muito. Aliás, isso eu acho que é até uma tática de desinformação da mídia, quando prende aqueles caras, se for encontrado livros e bandeiras, aquela bandeira suástica no quarto, o cara foi preso porque era nazista e tal. Isso aí você não vai encontrar, nazista é de verdade. Ah, mas eu queria ver o Edu Afro, a do NST, esses movimentos aí a favor aí da igualdade racial, do Ministério da Igualdade Racial, dos movimentos blacks aí, que eles chamam com esse nome, o Afro, né? E ele lá, tem que ir lá na palestra do Duguinho quando ele vier no Brasil e essa turma se juntar, e eles ferram neles, cara, eles são racistas, eles querem matar os negros, entendeu? Eles não querem, não querem igualdade com vocês não, eles querem destruir você, entendeu? É, olha aqui, ó. Vai lá, prende os caras. Boa, boa. Ó, Congresso de Brasilianista, primeira coisa, chame a Polícia Federal e mandem, pode fazer uma acusação, eu faço uma acusação anônima, você faz assim, ó, tem nazista lá, não encontram onde tem nazista. Mas pode, é dito e feito, vai chegar lá, vai ter nazista. Porque tem nazista no meio, tem neonazista, tem neonazista, tem integralista, tem comunista, satanista, tem tudo ali. Bom, só você ter escado, o que o Alex falou e que o próprio Dugui falou na palestra, você está revoltado ou não se é nosso. Quer dizer, o cara está revoltado com os judeus, o cara está revoltado com os negros, o cara está revoltado com qualquer, com homossexuais, aliás, com homossexuais, isso é muito comum, entendeu? Isso é interessante, porque assim, o pessoal entra para o conservadorismo, começa a criticar o gaysismo, olha só, o cara começa a criticar o gaysismo e descobre o professor Olavo Carvalho e vê que o professor Olavo Carvalho e a maior parte dos conservadores, não, nós não somos contra o homossexual, nós somos contra uma ideologia, as pessoas homossexuais não é isso, pelo respeito. Ah, não, então não é isso que eu quero, ele quer matar. Então ele vai, entra o que? Isso é a coisa mais comum, gente, todo mundo sabe que existem esses grupos aí, skinheads, isso não é um grupo que existe ali que está parado no tempo, não, isso aí se renova, entendeu? O pessoal aí de 13, 14 anos começa a fuçar na internet, acha o negócio, começa a segurar aí uma revolta interna que ele tem contra os pais, entendeu? E daqui a pouco ele entra nisso aí e aí ele se apega a qualquer ideologia que demonstre força e a coisa que os russos mais sabem fazer é demonstrar força para quem precisa se apegar a isso, para quem precisa de um papai fortão, que vai ser um pai mesmo, uma ideologia, um brasão, uma bandeira, um fetichizinho. Fetiche, isso é um fetichista. Sabe aquele Foucault, o Foucault gostava de usar a calça de couro, esse camarado, ele vai te botar, é a mesma coisa isso aí, para xingar os... Conservar essa dúvida, para xingar eles com muita justiça aqui, fetichistas pós-modernos. É isso que eles... Eles gostam de um pós-modernismo. Não, fetichistas ocultistas pós-modernos. Pós-modernos ocidentais, típicos do ocidente, que eles odeiam, que eles acham que é inferior, que é inferiorizado, que é isso, que é aquilo. Eles são exatamente todas as neurônios juntas que foi gerada nesse negócio aí todo. Então, assim... Como disse o professor Rodolfo Carvalho esses dias, nós vivemos um mundo ocidental que está com esse problema de pós-modernidade, essa confusão psicológica, neurose e tudo. Nossa, sejamos cristãos e aceitemos a nossa cruz. Entendeu? Esse é o mundo. Não adianta a gente querer reformar o mundo. Isso é revolucionário. Pensar em... Ah, vamos fazer voltar a tradição aqui na base do tanque de guerra. Entendeu? Isso é coisa de russo. Quer dizer, coisa de russo não. Não estou ofendendo... Não vou ofender os russos. Não, é coisa de maluco mesmo. É coisa de maluco, exatamente. É que nem você dizer que os alemães são nazistas, né? Os russos, pobres os russos que têm que suportar esse fardo aí desses malucos aí que estão lá. E nós agora, em breve, vamos ver uma nova geração de jovens ultra-reacionários, né? Que vão pegar para si toda a literatura, tudo que está sendo gerado pelos conservadores reais, o professor Valade Carvalho, tudo isso aí, e vão condenar todas essas pessoas à prisão. Porque eles vão querer matar em nome disso. Isso aí, esse é o problema sério. Uma vez, eu estava num grupo de estudos aí, o pessoal, todo mundo reclamando, ah, porque é marxismo nas escolas, na universidade, tudo é marxismo, tudo é esquerda, é esquerda, tudo que é lado. Eu falei, ó, eu estou achando que tem que pensar em... o problema pode ser outro, porque, como o professor Valadeu já falou, a hegemonia cultural da esquerda está acabando, acabou. Ela está sobrevivendo com os restos, restos que ficou lá atrás, que sobrou. Agora, o que vem em seguida, eu acho que pode ser muito pior. Não é que é uma direita, é uma esquerda muito pior, né? Que se travessa de direito, de tradicional, de disciplinada. essa que é a esquerda perigosa. Pois é, os caras estão aí totalmente envolvidos com o que não presta, juntando todo o lixo que já tentaram fazer, não deu certo, e óbvio que não vai dar certo de novo, né? Só que dessa vez pode acabar muito mal, porque os caras têm armas nucleares, não estão desarmados. Exato. E tem lá bastante bombas atômicas, né? Então, diante do Eurasiano, aí você pergunta pra ele, tá, mas por que o símbolo de vocês é o símbolo do Caos Magic? Magia do Caos? E por que ele tem amizade com o tal do Boucher, lá da França, que é o chefe da OTO, do Anicei Crowley, na França? Ele vive pra cima e pra baixo, só falta sair dando beijinho entre eles, né? É, e aí... O professor Jean Parvulesco, também, é um dos grandes inventores do seu Alexandre Duguin, com o seu Júlio Zévola, a dona Madami Blavatsky, entre outros. A gente começa a citar a lista aqui, a gente tem a lista aqui marcada, né? Vamos ficar ajudando até amanhã aqui o nome dos caras que ele cita lá no ar, Arthur Gaia. Pois é, é isso mesmo, né? Os caras são... são... um bando de malucos. E não adianta a gente também, ó... Eles se dizem cristãos, alguns deles se dizem cristãos, inclusive. Mas, pensem aí, quem é cristão? Pensa sinceramente, é cristão você aceitar quem faz... quem pratica magia negra, quem tem pacto com o satanista? Você aceita eles porque o seu objetivo futuro, social, é bom? É, vou me aliar com o diabo pra poder deixar o mundo melhor. Exatamente. Quer dizer que o diabo... o diabo aparece pra você e diz assim, eu vou criar o reino de Cristo na Terra. Eu vou me aliar... eu vou me aliar o diabo pra poder acabar com o mal do mundo. É o próprio diabo, cara. Como você vai acabar com isso? Hã? É um argumento... Isso aí... É, vou fazer sociedade com o diabo pra acabar com o mal. Pô, peraí, o diabo é o próprio mal, cara. Encarnado, objetivo, mau objetivo. Se o diabo tá propondo que ele vai se ajudar a acabar com o mal, pô, não esqueça que o diabo é o pai da mentira. É, e ele é o próprio mau objetivo. É, então assim, não adianta cristão vir dizer que não, porque eu tô... que o pessoal... isso aqui parece uma coisa interessante, porque eu vou... Ah, olha só, outra coisa que pensa muito. Ah, você acha muito cristão. Você acha, não, eu não concordo com isso que eles estão fazendo, mas eu vou usá-los pra fazer o que eu quero que é acabar com isso. Ah, eu vou acabar com o gay, ajudar, eu vou apoiar eles pra acabar com o gay. Aí depois eu me entendo com eles. Ah, você é muito esperto, você vai dar uma volta no demônio, é muito, muito astuto. um demônio não se negocia, não se trabalha, não se faz, não se ou não, não se dica essa palavra. Então assim, se esse pessoal eurozânienista quiser vir debater aqui, podem vir, mas vão ter que explicar primeiro essas filiações satânicas aí. Ah, isso não tem como explicar. Eles não vão vir, eles vão querer montar uma outra rádio, já vão fazer outra... Façam lá, aproveita e usa a voz da Rússia, já tá aberta aí, cara, esse burro. Via satélite, tem programação 24 horas por dia em português aí. vão lá, faz um probleminha lá. A voz é o eurozânienista, muito impolarista. Façam lá. O melhor negócio, cara. Pô, moleque, nós podíamos ter feito diferente, nós podíamos ter não falado muito dessas filiações satânicas, só falar aí de argumento. É, cara. A gente está contra o Estado, que é ruim, que não é bom. Aí eles viriam, né? Eles dão um cacete nos caras que eles vão sair vazados, né? É, deixa eu... Eu queria mesmo ouvir uma explicação deles sobre isso aí, porque quando eu falo isso para os pessoal, eles não falam nada. Eles ficam, ah, não sei, se ele é bem assim. Aí, ah, não sei o que eles dizem, eles dizem assim, ah, mas o professor Olavo Carvalho, ele foi membro de Taíca, né? Que é, são sociedades esotéricas, né? islâmicas e tal. Aí eles dizem que o... O Olavo Carvalho... Ele falou para todo mundo desde a primeira semana do curso ele já falava disso aí. E explica o que é, mostra os problemas, mostra tudo, já não faz parte do negócio, mas o pessoal ali, eles acham que tem tudo aqui a mesma coisa. É, vamos ler os comentários aqui. Felipe Cordeiro, vocês armazenam esse programa em algum site. A gente vai tentar passar isso aí para vocês, a gente vai fazer um amanhã mais bombástico ainda, e com certeza a gente vai receber um monte de ligação desses panacas aí, a gente vai ter que ficar respondendo esses, 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 puxa saco do Duguinho. Aí está lá o José, José, José Fá Santos, por que a KGB não acabou? Porque ela nunca deixou de existir, ela sempre existiu. Ela já chamou o Kran, depois chamou, é, acho que Tcheca, né? Teve um monte de nome aí, depois virou KGB, depois chamou FSB agora, o meu novo nome é FSB, depois vai chamar, sei lá, PQP, eles vão mudando de nome, na verdade ela sempre vai existir. O Eriton, vai, porque a KGB é o seguinte, né? Que é muito importante falar, acho que o Mihaly Pacheca diz, né? Que a KGB foi o primeiro serviço secreto da história da humanidade que tomou o poder e virou, e virou o próprio Estado, né? Foi o primeiro caso da história da humanidade. Na verdade é uma seita, Que tem que ter uma seita satânica e que eles deixam externalizados nessa polícia, nessa polícia secreta, nessa polícia de Estado que é mais ou menos o que o Brasil está tentando copiar, macaquear, né? O Eriton Vine, está lá, a KGB estava envolvida no assassinato do Kennedy, ele está lá em Ribeira do Pombal, na Bahia. Um abraço para o Eriton. É, com certeza estava. Isso daí, o próprio Olavo já comentou vários livros, né? A gente pode ter, depois que eu ganhar esse material, de passar aí, viu, Eriton? Tem estudos que comprovam o envolvimento dele, dos Castro, dos irmãos Castro, o Raul, o Fidel, né? O pessoal trabalhando para a KGB para fazer isso. O pessoal infiltrado nos Estados Unidos estava envolvido. Então, Ricardo Pena Filho, boa noite, pessoal. Gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma relação entre o Dugin e o Putin. Posso estar errado? e se tiver, por favor, me corrijam, o neo-eurasianismo, apesar de muitas fontes afirmarem que uma escola contra o socialismo é totalmente tendenciosa ao socialismo, não é? O Putin como ex-integrante da KGB. Olha, não existe ex-integrante da KGB, viu? Ou o cara foge, desaparece e vai ter que viver escondido, ou o cara vira presunto. Ele é a favor das ideias do Ginn? É isso? Posso dizer que a intervenção russa na criminalidade seria uma influência do eurasianismo, assim como a intervenção russa no Cáucaso? Então, valeu aí, Ricardo. Olha, o Dugin é um dos mentores lá do seu Putin. É, é um conselheiro político. É um dos, né? É. E a relação com a Ucrânia aí tem tudo a ver, porque o professor Lávara falou uma coisa que eu acho que é uma boa, pelo menos um bom indício, assim, do que o Putin, ele aceita tudo que o compartilha, quase tudo que o Dugin diz. Só que quando o Dugin fala em eurasianismo, né, ou melhor, em mundo multipolar e tal, o Dugin pensa, substitui, né, por União Soviética, por Império Russo, ali, né, por União Soviética. Ele tenta fazer o que o Dugin recomenda, mas em escala menor, ali na União Soviética, porque talvez é o que ele, a escala de ação que ele pode fazer, né, na vida dele, mas ele é, digamos assim, adepto da ideologia do Dugin, né, então... O fato, ali, eles falam que eles querem um Estado totalitário, então eles são socialistas, claro, eles vão utilizar o socialismo como meio, né, de... É. Na verdade, o socialismo está no mundo inteiro já praticamente instalado, nos Estados Unidos é socialista, o Brasil é socialista, onde que não é socialista no mundo aí? Talvez, sei lá, na Islândia, será que não é? Na Gruenlândia? Não sei. Um socialismo, um socialismo, digamos assim, né, que ainda não conta com todos os controles dos grandes países socialistas, de tradição socialista como a Rússia e a China, né, porque, como a gente estava comentando esses dias aí do texto do Jeffrey Nyquist, ele diz que, justamente, a guerra, a terceira guerra mundial, a terceira guerra mundial é o golpe final, é o golpe de mestre da Rússia e da China para subjugar os países que ainda não aderiram ao socialismo. Parece que só por ele vai sustentar uma guerra com a sociedade capitalista e democrática. A capitalista não vai perder, porque os caras já estão totalmente preparados aí para poder ficar encarniçados nisso. O nosso amigo Alexandre Costa está dizendo que só a Coreia do Sul e olha lá. Então, você vê que estamos bem arrumados, né? É. É... Intervenção russa na Crimeia, no Cáucaso, mas é claro, isso aí faz parte da estratégia, do Gui imprometeu, o Putin imprometeu, o Vladimir Putin, que em 2015 ia ser reativado o Império Eurasiano, a União Soviética, com o formato de Império Eurasiano. Ele chama União Eurasiana, que é o formato, como diz o Saulo de Castro, é o feminismo, isso aí não é nada além do que uma maquiagem para fingir que é uma coisa parecida à União Europeia. Mas é uma... é um império mesmo, Império Eurasiano, não seja a palavra exata, e são imperialistas. Então é isso daí. Daí está a Mayra Moreira, Vasconcelos, a Emiliana já respondeu, mas vou comentar aqui. Eu gostaria muito de ouvir o debate entre o professor Olavo e o Duguin. Ouço sempre comentário na rádio, que foi arrasador, mas eu encontrei na internet, teria um link para que eu possa ouvir. Seguinte, Mayra, foi só por correspondência de e-mails, não foi falado isso aí. O Duguin escrevia, o professor Olavo rebatia, o professor Olavo escrevia e rebatia. Então, saiu o livro, você pode comprar pela Vídeo Editorial, que foi que publicou, e muito interessante ter esse material aí para você ler e saber o que foi discutido e ver o massacre que foi, porque o professor Olavo de Carvalho, com toda a sua simplicidade, não tem nenhum dos meios que o Duguin tem, tem no máximo o D-Interamérica Institute, que ele mesmo banca com o dinheiro do bolso dele, e muitas vezes tem que pedir ajuda dos alunos para continuar mantendo o negócio, porque é difícil. Ele não tem ajuda de nenhum mega empresário, em nada, nenhum governo. Está lá, o Sr. Duguin, com o professor lá, o chefe da cadeira de sociologia da Universidade Estatal de Moscou, com mais de 300 ajudantes, preparando aí milhares e milhares de textos por dia, para que ele possa soterrar qualquer optente e ir contra a sua ideia de jirico. Mas não adianta, mentira é mentira. o Vinícius Moreira, Marcelo Ramos Mota, morreu na minha cidade, Terezópolis, é isso aí, Vinícius. Cara, macumbeiro, caralho, tem até o Facebook do Marcelo Ramos Mota, que bonito, hein? Olha, mas apaga aí, bicho, que isso aí vai fazer propaganda desse capítulo, vamos tirar isso aí que não é nem bom os caras saberem que são desgraçados de encher, que ele vai dar ideia de jirico para esses eurasianos aí, cabeça de bagre. Ele postou, pessoal, o Paulo Coelho faz parte da Rang, Ragnum Agnus Mungi, que apresenta como fraternidade branca e católica, mas na verdade da mão esquerda. Olha, vou dar o toque, esse negócio de magia branca, magia preta, não tem diferença nenhuma, cara. É que uma você vai ver, você vai ver uns demônios em forma de borboleta e outra você vai ver em forma de gárgula, a diferença é essa. Exatamente. Por trás ali, é o mesmo bicho que está por trás, é só por trás. Eles dizem que a diferença é que um toca nos elementos internos, a alma, e o outro, para a busca de uma transcendência, e o outro, os elementos externos. Os externos seriam drogas, sexo, e os internos é uma coisa interior e tal, e parece muito mais bonitinha. Mas na verdade, tem tudo a ver com esse negócio de uma espécie. Duas partes da mesma moeda. É, mas e do caos, que é a quebra do eu, fragmentação, o efeito é o mesmo. Exatamente. Fragmentação da consciência. Significa, não é igual... Eles chamam de expansão da consciência, na verdade, é fragmentação. Você não vai ter unidade e você vai virar um pate infernal e está pronto para adquirir mais uma gleba no inferno. Daí você vai se transformar internamente. Você vai explicar, né? A fragmentação da alma na linguagem cristã é exatamente ir para o inferno. Exato. Você não tem mais unidade, você não tem mais consciência de quem é você, onde você está, e é a situação infernal, né? E é o sofrimento. E você não tem Deus, não tem nada, você não se encontra. Ele apresenta ritos inacabados nos livros, porque no contexto da magia, faz com que o camarada eleitor que inventa de praticar essas coisas fique com consciência presa, pois a magia inicia e não cessa. Isso explica por que ele está tão rico e famoso. É puro vampirismo energético. Muito bem, Vinícius, é isso mesmo. Ele faz uma técnica vagabunda lá para poder chupar os ruídos vitais das suas vítimas. E ele acha que deve deixar isso maravilhoso, né? Isso é no Brasil, isso aí faz sucesso, né, cara? É. No Brasil, no mundo inteiro, né? Até no Brasil, ele não está fazendo sucesso. Daí está lá, vamos continuar. Valeu, Vinícius, muito bom o que você passou. Eu não sabia dessa regno agnos mung. Ai, você está sabendo, cara? Olha que interessante, hein, ó. Baita material que o Vinícius passou, cara? Tem uma fraternidade branca na Igreja Católica, meu? Poxa! Preocupante! Será que o Papa está sabendo isso aí? Não, mas o que eu sei é que existe a... Como é que é? A Igreja Gnóstica Católica, né? Não, não. Eu não sei. Ele tem o... 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 O carinha lá, o... Saulo Botelho, ele diz que ele é... Ele diz que ele é da Igreja Católica, né? Romana. Ah, sim. O Papa, ele vai lá beijar a mão do Papa. Se for, cara, tem que ver se não tem algumas ordens aí católicas aí, até a teologia da libertação, algum grupinho que se une de católicos, inclusive tem muitos aí que se une para falar mal do Olavo, Tem até um caso aí bem histórico, né? Não vamos falar nada, não vamos deixar quieto, porque se a gente começar a contar que... Quem sabe está indo também frequentando esse terreno de macumba aí. É, agora, só para... Também uma coisa importante é o seguinte, né? O Papa Pio X já tinha dito que os maiores inimigos da Igreja estão dentro dela, né? Isso aí é fato. Tem aceita satânica, dentro tem tudo. Agora, a gente tem que entender também esse negócio como assim, o nosso maior inimigo também está dentro da gente, entendeu? Isso aí sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Isso não é motivo para ninguém dizer ah, então agora eu vou sair da Igreja, vou virar... Tem gente, muita gente que usa os pecados da Igreja como justificativa para não... para ser contra a Igreja, né? E não é motivo. Os rastros são aqueles que abandonam o barco, né? É, só mais uma coisa. É muito interessante que chame Ram, R-A-M, essa seita, porque Ram não era Ram, é Ram, mas pode ser alguma brincadeira com aquela entidade demoníaca que o L.C. Crowley disse que tinha contato, que se chamava Ram. Então pode ser uma brincadeira com Ram, né? Eu não sei. Porque esses caras são tudo ligados, né? Eu não duvido, cara. Tem que ver o que significa isso aí direito. Isso aí já saiu em vários sites aí, eu estou vendo aqui, até no Telegrafo que saiu isso aqui, no blog do Paulo Coelho, New York, daí está lá o o Paulo Coelho falando, meu amigo, que é mestre no Ram, na tradição do Ram. Então quer dizer que isso é real mesmo, isso não é nada de fantasia da gente aqui, não. Procurei na internet e vocês vão confirmar a informação do seu amigo Vinícius Moreira. A Ionara mandou um abraço para a Ionara, agradecer a Ionara pela ajuda. Quando vocês falaram da gnose, lembrei de um vídeo lá, como identificaram o gnóstico em uma comunidade católica, acho que no quadro de Paulo Ricardo. É isso aí. É isso aí, Ionara, muito bom, vamos postar aí, vamos tocar na rádio, tem que pegar esses caras e dedurar mesmo, mas fazer assim, ó, esse cara aqui, você quer ser gnóstico, vá, você vai lá na tua casa, mas aqui não vem encher o saco, morou? E aí, ele está mandando um abraço para agradecer a você por ter explicado aí legal o negócio. Tem um comentário, não sei se você leu esse comentário do Luiz Felipe. Eu não vi, estou carregando aqui de novo. Fala. Vocês poderiam expor uma apanhada na lista de atentados terroristas após a queda do comunismo na União Soviética. Houve uma série de atentados envolvendo os postos mu-ha, como é que é? Mu-ja-quintens. Chechenos da Rússia, eles tiveram importância na ascensão do Putin e KGB naquele país que diz que essa ameaça também sirva para aglutinar os cristãos por lá. É, tem um livro, inclusive, que é o A Explosão da Rússia, né, que conta bastante sobre a o modo de ação da KGB ali naquela questão da Chechenia ali na década de 90 e depois do 2000, na Geórgia também, que mostra bem como eles agem. Eles agem, eles têm um método muito, esse negócio de se espalhar, de se esconder em diversos grupos, entidades, departamentos, de tudo que é coisa. Vocês nunca sabem onde é que está a KGB, ela faz de conta que desaparece, faz de conta que é fechada, é uma confusão. Boa noite, fomos juntos. Oi. Oi. Estou ao vivo? Sim. Ao vivo. Ah, pô, maravilha, cara. Deixa eu abaixar meu som, desculpa aí. Eu queria só, não queria falar nem para a Rádio Vox especificamente, queria falar para os ouvintes da Rádio Vox. Para que parem com esse conflito desnecessário de detalhes inúteis, cara. Que nós, como cristãos, não teremos nada a ganhar. O pessoal está falando muita coisa, eu sou ouvinte da Rádio Vox, eu acho a Rádio Vox maravilhosa, maravilhosa, né, perdão, mas é muito detalhe, cara, muito detalhe desnecessário. com Cristo, cara. Mas que tipo de detalhe, não entendi do que, qual a... Os detalhes que eu digo são coisas, pô, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, coisas que eu acho que são... Isso aí lá com o Alexander Dugui, né, o Alexander Dugui, ele fala, você não pode fazer isso, aqui a gente não não fala nada para ninguém, aqui, eu acho que teve nada que você entendeu. E eu quero justamente acabar com o Alexander Dugui, cara. Não, mas ele acabou... É, caiu o telefone dele. Mas é, cara, ninguém aqui vai falar isso não, acho que você entendeu errado, ninguém tem que acabar com ninguém, ele já vai se disting por ele mesmo, se forbear, o cara está fazendo uma guerra nuclear aí, pré-guerra nuclear, e tem que tomar cuidado. Mas continuando aí, ô Christian, vamos lá. É, não, a Yonara está falando sobre a Ucrânia, como está a Ucrânia, seguinte, Yonara, o que eu vi aí, parece que os caras já estão construindo um trincheiro do lado lá do negócio, da fronteira lá da Ucrânia, o negócio está fervendo lá, viu? É, eu tinha visto, por exemplo, uma notícia aí, que até a gente não... vai ter o referente agora de 16, o tal do Kerry, o John Kerry, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, está indo para Moscou para tentar acalmar a situação, a Rússia e o Irã estão discutindo para criar mais usinas nucleares lá no Irã, e é isso aí, tem um erro, parece que os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos estava fazendo aí um exercício em conjunto com o exército da Bulgária e da Romênia, e aí o pessoal já está dizendo ali que é uma provocação, a invasão da Rússia na Ucrânia não foi provocação, foi uma legítima defesa, esse pessoal é maluco, quer dizer, inclusive, falei no site do Legio Vítrix, o Legio Vítrix sempre corre na frente e traduz os textos do Alexandre Duguin prontamente, conforme ele manda, e provavelmente a recebe para isso, mas ele trazia um texto que ele diz que tentando explicar os motivos da guerra contra a Rússia que está acontecendo, quer dizer que está acontecendo uma guerra contra a Rússia, olha só que interessante, uma guerra contra a Rússia, quer dizer, a Rússia sempre invade a Ucrânia porque a Ucrânia não quis se juntar a eles, isso é uma guerra contra a Rússia, eles acham que os protestos que aconteceram na Ucrânia foi uma guerra contra a Rússia, foi uma coisa anti-Rússia, eles já vão inventar uma ideologia para se vitimizar, aliás, inventaram, já disseram que os protestos da Ucrânia foram encabeçados por nazistas do Ocidente, é sempre assim, toda revolução precisa do inimigo, precisa criar o inimigo, e é claro que não é difícil também, porque aí tem o outro lado da questão que a gente sabe que, a gente tem que dizer que, saber que, isso é verdade, que ali na Ucrânia os grupos globalistas também do Ocidente também estão se aproveitando daquilo ali para pegar na mão também, e o que eles vão fazer? Vamos pegar, vamos entregar para a Rússia. Esses embates de blocos globalistas sempre vão ocorrer, né? É, dessas forças históricas, né? É, exatamente. Existem, não são, ah, um dia que um cara falou, não, isso aí que acontece é o dinheiro que manda, e depois o capitalismo vai prevalecer e vai tudo acabar, tudo bem, ou não, daí o cara foi, já escorregou para o lado do Duguinho, ou não. Essa ideia de que o dinheiro está por trás não se sustenta nas próprias ações aí do movimento revolucionário, que eles, muitas vezes, eles fizeram uma coisa sem dinheiro e muitas vezes tinham dinheiro por trás de montão, não precisariam mais nada. e ele corre atrás do dinheiro para fazer alguma coisa com ele, né? Que é aumentar o poder. Exato. Se você não quer dinheiro, elas querem aquilo que o dinheiro pode comprar. Se o dinheiro não pode, se você não tem dinheiro para comprar, você rouba. É assim que funciona a cabeça dos caras. É, o dinheiro, o dinheiro não traz, pode ajudar, né? Mas não traz a felicidade, óbvio. É importante, você precisa comprar um remédio para o hospital se estiver doente, claro, pagar uma comida boa para a sua família, uma boa residência, importante, mas não garante muita coisa não, ainda mais, porque o Lênin já dizia, né? Fique tranquilo com os burgueses, porque nós somos burgueses para eles, né? Fique tranquilo com o próprio burguinho, fique tranquilo com os burgueses porque eles mesmos se esticam com a sua própria cor e que eles vão depois se enforcar. O Bruno Braga pergunta aqui, se você já comentou, ele chegou agora na rádio, se a gente já comentou algo sobre o padre Paul Cramer. Eu não sei muito sobre o padre Paul Cramer, o que eu sei é que é o que... É, na confusão aí, usaram o nome dele, né? É. É, o Paul Cramer lá tem umas opiniões polêmicas, o pessoal católico mesmo não gosta muito, porque ele fala mal do Papa, mas ele fala da Nossa Senhora de Fátima, o pessoal católico gosta, né? Pois é. Então fica nessa tensão, né? Mas o cidadão lá, o velhaco lá que estava envolvido nisso daí, o cara é mentiroso, né, velho? Então tem que ver se é verdade o que ele fala, né? Ele é maluco, né? Biruta, né? É... Não sei se aconteceu mesmo aquilo que ele escreveu sobre o padre Paul Cramer, né? Não, o que o professor Olavo... O que eu sei é o que o professor Olavo tem falado, né? Parece que o padre Paul Cramer defendia a questão da profecia de Fátima, né? Sempre dizia e tal, enfatizava isso, né? Mas, de repente, ele inverteu a profecia e parece que está dizendo que a Rússia foi consagrada, que agora a Rússia vai resolver o problema. Bom, mas ele tinha feito uma palestra outro dia cobrando lá o Papa, que não tinha sido feito, agora já mudou de ideia. É, parece que ele está... Não sei se ele diz... Irrelativismo, isso aí, pode. Eu não sei se ele diz que já foi feita a consagração ou se ele está simplesmente agindo como se já tivesse sido feita, né? Assim, ah, não, agora a Rússia é que vai... né, vai resolver o problema do mundo. E aí, o que acontece é o seguinte, Nossa Senhora de Fátima falou ali, para quem acredita, né? Que a Rússia ia espalhar os seus erros pelo mundo. E parece que os eurasianos entenderam o contrário, como diz o professor Olavo. Eles entenderam que os judeus vão espalhar os seus erros pelo mundo, né? Então, o pessoal faz uma... Um samba do russo doido. Samba do russo doido, exatamente. Então, assim, é importante ficar muito ligado nesse negócio do eurasianismo. E nas próprias tentações aí que surgem dentro do conservadorismo também. Tentação de transformar o conservadorismo em uma ideologia, né? E isso é uma coisa que já é um sintoma, né? De que a pessoa está querendo... Está revoltada, né? Quando a pessoa quer aderir a uma ideologia. Quer uma ideologia para aderir ou aderir a uma ideologia pronta ou criar uma ideologia para vestir, né? Isso aí é o que o Duguin recomenda, né? Por isso que ele escreveu a Quarta Teoria Política. A Quarta Teoria Política é que nem aquele negócio... É uma matriz para diversas ideologias. É, lembra que tinha aqueles brinquedos, assim, que tinha uma caixinha para você montar em casa, sabe? tinha o seu brinquedinho pronto e tinha aquele para você montar. A Quarta Teoria Política é assim. Monte a sua própria ideologia em casa. Monte o seu próprio reino de terror em casa. É. Com a Quarta Teoria Política o cara é o reino de terror no próprio bairro, né? Mas é a função da seita. É a função da seita. Ela vai se multiplicando, né? Como um vírus, né? Como um câncer, né? Então ela começa... Ela começa a crescer no para mais o negócio. E tem sempre o núcleo do negócio, né? O que começou, a primeira célula do negócio e a partir daqui a célula vai ter as mutações conforme o tipo de extrato social que vai atingir, né? O grupo da camada de sociedade vai atingir. O cara vai desde lá da coisa mais baixo astral, que é uma macumbinha lá, um terreiro de macumba de quinta categoria, até um baita de um templo ocultista, maçônico, sei lá mais o quê, qualquer nome que possa dar para isso daí, eu não sei. Qualquer maluquice que alguém invente aí que fala, eu sou o grande mestre dessa nova seita aqui. O cara pode pôr o nome até católico, evangélico, espírita, Seixo Noyer da Silva. Agora, isso é uma coisa engraçada, porque a minha experiência, eu conheci alguns alguns orasianos aí e inclusive que já foram católicos, mas tiveram que deixar a igreja, tiveram que largar o cristianismo, deixaram de ser cristãos. Por quê? Porque não dá para conciliar. Ele foi mais espertinho que continuou ainda, continuando na igreja, tudo certinho, né? Mas a pessoa que é um pouco coerente, um mínimo de coerente, ele vê assim, não, isso aqui não é cristianismo, então eu não sou cristão. Porque eu, e aí os caras, ele tem que, só que ele não fica no vácuo, não fica sem religião. Ele tem que aderir alguma coisa. Então aderir aí às novas formas aí, nova era, os caras são totalmente contra a nova era, acho que isso é uma degradação ocidental, mas eles caem exatamente nisso, porque é isso que o Duguin comenta aí por aí. Pois é. A Aileen Queiroz, essa amiga aí, acho que é a Mário Taubaté, né, que ela falou, ou Jacarine, não lembro, acho que é Taubaté, ela falou que o Turquia é fundamental lá para o orasianismo, com certeza, porque é por ali que sai a frota russa do Mar Negro, né. Inclusive ali, que está tendo o problema da Crimea, então eles têm que estar com a Turquia do lado deles para abrir a porteira lá e eles passarem com seus submarinos nucleares, com ogivas nucleares para infernizar a vida dos outros.